Fala rapaziada do Legasulina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes. Manha Cis aqui com vocês. Nesse vídeo aqui de hoje, galera, eu quero falar com vocês aqui, referente ao time do Remo, a Série C e principalmente o Campeonato Paraense. Time reserva no Campeonato Paraense. A gente vai comentar um pouco sobre isso, vou dar a minha opinião sobre isso. Contratações de Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, também vou dar a minha opinião aqui sobre isso também. E claro, muitas informações sobre o nosso Leão Azul. Antes, eu peço para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, os 33 mil inscritos, vamos sortear 4 camisas do Clube do Remo para vocês. Deixa o like, compartilha os nossos vídeos, é importante o crescimento do nosso canal, você ter atividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá bom? É importante também aí você deixar o seu comentário, porque você comenta aqui, a gente sempre busca aqui as melhorias e claro, sempre aqui trazendo as informações e ouvindo também você. Lembrando que esse vídeo é patrocinado aí pela NBET 91. Se você não se cadastrou na NBET 91, primeiro comentário fixado, você clica, se cadastra, lá tem um bônus inicial de até 200 reais para você fazer em apostas na NBET 91. E não só os campeonatos também internacionais e nacionais, você também pode apostar também em outras modalidades, basquete, vôlei, você também pode apostar no cassino, que é muito interessante. Então, cadastre-se aí na NBET 91, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Apostou, ganhou, NBET 91 pagou. Esse vídeo também é patrocinado pela MEI Empréstimos. Se você não foi ainda na MEI Empréstimos, o telefone deles está aí na tela, entre em contato, você tem um desconto garantido. A simulação é totalmente grátis e você também, meu amigo, tem uma praticidade muito boa. Dinheiro cai na sua conta em até 24 horas. Então, entre em contato aí com a galera da MEI Empréstimos, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, eu quero falar agora aqui sobre a possibilidade do Remo colocar jogadores reservas. O Nelson Torres, que é um jornalista que cobre o clube do Remo, que há muito tempo acompanha o Remo, soltou hoje lá, acho que foi no Twitter, eu acho. Eu confesso para vocês que eu peguei a informação do Smith, tá? O Smith que postou e aí no Chaves Remista, aconselho você, se você não segue o Chaves Remista, já segue lá também. Segue o Legados Unindo no Instagram, você vai ficar sempre informado ali também. E o Nelson Torres divulgou que o Remo pode jogar com time misto, né? Porque já foi fechado no grupo dos jogadores e aí o Remo deve entrar com time misto. Por exemplo, o ataque vai ser todo modificado. Jean Silva, que deveria ser titular, não deveria ser reserva, vai jogar ao lado do Fabinho. Até aí tudo bem. Mas quando você mexe no meio campo, né? E eu acho que ele vai tirar o Pablo Roberto, ele deve tirar também o Franco, que são os jogadores que mais se desgastaram aí no time do Remo, eu acho que você já mexe um pouco com a espinha dorsal do time. E isso chega a ser perigoso. Eu acho que o Marcelo Cabo, na minha opinião, e eu vou dar minha opinião sobre isso aqui daqui a pouco, também, ele começa a colocar, não valorizar tanto um adversário que tem que ser sim valorizado. O Cametá não é um adversário bobo. O Cametá vai chegar em Belém para jogar por uma bola. E eles têm um bom contra-ataque, eles têm jogadores experientes. Então, não vai ser moleza eliminar o Cametá como foi com o Caeté, não vai ser. A diferença de times é muito grande. Agora, voltando, né, para o time, aí você vai para a zaga, provavelmente o Leonan, né, que para mim fez a pior partida com a camisa do Remo nesse jogo contra o Corinthians, deve sair do time, deve descansar para o Rai Lopes, jogar, né, porque o lateral esquerdo que foi contratado o Kevin, ele não pode jogar com o Bato Paraense. E aí você tem a zaga, que provavelmente um dos dois zagueiros devem sair para a entrada do Diego Ivo. E provavelmente acho que o Lucas Mendes, que também se desgastou bastante no último jogo, deve dar a vaga aí para o Lucas Marques, né. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a minha opinião, tá. Eu quero muito saber a sua também. Quando o Remo jogou duas decisões até o presente momento, perdeu as duas. As duas nos pênaltis. E se você pegar, pode, acabando o vídeo aqui, vai aqui no YouTube e pesquisa aqui decisões nos pênaltis contra o rival e decisões nos pênaltis contra o Corinthians. Pega o semblante desses jogadores, nessas decisões. Pega aí o semblante desses jogadores. Todos eles desanimados, tristes, desmotivados. A maneira como o Remo perdeu, era aceitável, sim, porque era um adversário de Série A. Mesmo o Corinthians em uma fase, é aceitável. Agora, eu não vejo motivo para poupar esses caras. A não ser que eles estejam com um desgaste muscular muito grande. Que aí pode até acontecer uma eventual lesão que a gente não quer que aconteça. Por exemplo, com o Franco, com o próprio Lucas Mendes, que saiu muito, mas muito cansado do jogo. Se esses caras não tiverem condições, tudo bem, eu até entendo. Agora, você poupar boa parte do time, porque você vai jogar um jogo de estreia, de campeonato, de lá fora. O jogo é lá fora, o jogo não é em Belém. É lá em São Bernardo. Lá contra o São Bernardo. E aí, você tem duas possibilidades de recuperar o resultado, caso o Remo perca lá. Porque nós vamos ter Amazonas e Botafogo da Paraíba em casa. O Remo tem a obrigação de ganhar esses dois adversários. Tem a obrigação. Aí, você joga, por exemplo, com esse time. Digamos que aconteça o pior. O Remo perde para o Cametá, porque o Remo precisa ganhar o jogo. Se empatava para os pênaltis. E nós já vimos que esses caras não têm psicológico de frango para jogar pênalti. Para disputar pênalti. Primeiramente, tem que mudar isso. Aí, digamos que o Cametá consiga levar o jogo para os pênaltis. E o Remo perde. O Remo não só perde a possibilidade mais clara de título na temporada, como ele também perde a vaga na Copa do Brasil de 2024. A competição mais rentável. Vocês acham que vale o risco? Eu não acho. Eu colocaria o time titular. Aqueles que podem jogar. Que têm condições de jogo. Colocaria todos. Eu não arriscaria. Sinceramente, não arriscaria. É muito perigoso. E o Remo vem numa fase que ele precisa afastar. Essa fase aí de eliminações, ela não tem que mais acontecer. Agora é ganhar o Parazão. Ser campeão paraense. E conseguir o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Que para mim, não vai ser um ano jogado fora. Para mim, vai ser um ótimo ano. Porque você consegue o acesso. Você ganha um título estadual mais viável que você poderia ter ganho. E aí, você consegue pensar numa Série B no ano que vem. Já se programar para a Série B. Caso contrário, não sei. Então, se você, querido presidente do Remo, quer colocar sua chapa aí, provavelmente vai acontecer isso. Para chegar ano que vem, eu peço que você pense nisso. Ficar fora de uma Copa do Brasil hoje é um prejuízo absurdo. Muito ruim. Bom, eu quero falar agora aqui sobre... Ah, gente, claro, né? Para não ser desinformativo aqui com vocês. Se o Remo for eliminado na semifinal, ele disputa um terceiro lugar com o perdedor do confronto entre rival e águia. Para poder disputar essa terceira vaga na Copa do Brasil. O que é também um risco, né? Porque você já vai ter um desanimado, jogar um jogo que vale só uma vaga na Copa do Brasil. Então, é importante que o Remo consiga a classificação. Cara, o São Bernardo, aí sim dá para botar um time misto lá, cara. Contra o São Bernardo. Coloca o time misto lá agora. E contra o São Bernardo, você poupa o jogador. Sabe por quê? Porque nós vamos ter dois jogos em casa. E uma sequência boa. Porque não vai ter mais campeonato paraense. Vai ter no domingo o jogo em casa contra o Botafogo. E só na outra semana que vai ter. E aí na outra semana que vai ter a final do Parazão. Então, é bom que o Remo comece a pensar nisso. Entendeu? É a minha opinião, gente. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Você é a favor do time misto contra o Cametá? Você é a favor? Você acha que o Remo tem elenco para jogar contra o Cametá? O time misto que eu falo é Rai Lopes na esquerda. É a possibilidade do Tavares entrar em campo no segundo tempo. É isso. O Rogério entrar em campo. É isso. Esse é o time misto do Remo. Hoje. Bom. E tem jogadores também que ainda não mostram o futebol, né? Não mostram o futebol. Antes da gente falar aí sobre as contratações, né? Eu quero aqui falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Esse vídeo aqui, meu amigo, é patrocinado aí, tá? Pela Versi Contabilidade. Se você não for na Versi Contabilidade, fazer aí, né? A sua declaração de imposto de renda, né? Aí o seu MEI, microempreendedor individual e outros serviços de contabilidade. Entre em contato com a Versi Contabilidade. O telefone deles está aqui na tela, tá bom? Serviços muito bons e você tem aí um atendimento personalizado lá. Lembrando também que esse vídeo é patrocinado pela Ediótica. Se você não for na Ediótica, vai lá na Ediótica. O telefone deles também está aí na tela. Entre em contato com a Ediótica, tá? E esse vídeo também é patrocinado pela Clínica Andrade Rego. Se você não for na Clínica Andrade Rego, lá você tem serviços aí como, por exemplo, implante dentários. Colocar aquela linha de contato para ficar com o sorriso dos artistas. Então, entre em contato aí com a galera da Clínica Andrade Rego. Bom, segundo algumas informações aí, inclusive o próprio Nelson Torres falou sobre isso também, lá no Twitter dele. O Remo está de olho no mercado. O Remo vai trazer contratações. Bom, essas são as informações aí, né? O Remo vai trazer contratações. Nomes de jogadores não foram divulgados, negociações não foram divulgadas também. Mas que o clube do Remo está prestes aí a anunciar algumas contratações. E essas contratações são jogadores da Série A e da Série B. Agora, raciocina comigo aqui também. O Remo vai atrás de jogadores da Série A e da Série B. Você acha que são jogadores que estão se destacando ou são jogadores que estão sem oportunidades nesses clubes? Que, claro, também seria interessante, né? Por exemplo, você pega um cara de 24 anos, 23 anos, que está, por exemplo, no Flamengo. Ou até mesmo um cara de Série B, que está, por exemplo, no Sport, que é um time forte, entendeu? No Ceará, que é um time forte também, apesar do Marco Antônio ter vindo de lá, né? Então, a gente também tem que pensar bastante nisso. Mas, é essa possibilidade, tá bom? Do Remo trazer esses reforços aí da Série B e da Série A. E aí, o que você acha? Eu, meu amigo, eu, eu, se eu sou parte ali integrante da comissão técnica, da diretoria do Remo, eu iria no mercado urgentemente atrás de ponta. E outra coisa, viu, senhor Marcelo Cabo? Ponta não tem que marcar não, filhão. Não é a virtude do Pedro Vitor, não é marcar não. A virtude do Pedro Vitor, e eu falei isso ontem no vídeo, é dar assistência, é fazer gol. Ele é ponta, ele é atacante. O que tem que marcar é o Ala, é o lateral direito, que tem que marcar, no caso, o senhor Leonan e o senhor Lucas Marques. Eles que têm que fazer essa função. E, claro, Pedro Vitor, e se jogar no 4-3-3 do outro lado, do outro cara lá, também o outro jogador, né? Que eu espero que não seja o Tavares. também ajude na marcação. Então, não é, não tem que ser uma virtude do cara isso. E eu, se eu sou a diretoria do Remo, eu iria assim atrás de ponta. De ponta e mais um camisa 10. Vocês querem que eu diga um cara aqui? Não é de campeonato brasileiro de Série A, não é de Série B, o Patrick do... o Patrick lá do Brasil de Pelotas, que tá na Série D do Campeonato Brasileiro. Esse Patrick joga muita bola. Ah, o Eni, não sei se ele vai vir pro Remo, o cara teve destaque aí. Faz a proposta, parceiro. Liga pro cara. Se não perguntar, não tem resposta. Liga pro cara. Ah, os direitos dele pertencem ao Grêmio. Liga pra diretoria do Grêmio. Mostra o tamanho do Remo, cara. O Remo teve repercussão aí nacional, cara. O Remo foi visto no Brasil inteiro. E foi bem visto. Não foi mal visto, não foi humilhado, não. O Remo foi bem visto. O próprio Corinthians, os próprios torcedores do Corinthians, os próprios torcedores do Corinthians, eles elogiaram bastante. Eles querem a contratação do Pablo Roberto. Os torcedores do Corinthians querem a contratação do Pablo Roberto. É só você ir lá nas páginas deles. Eles querem que o Corinthians vá atrás do Pablo Roberto. Então não é mais só times de Série B que vão estar de olho do Pablo Roberto. O Corinthians, a diretoria do Corinthians vai começar a observar o Pablo Roberto nessa Série C. E pode ser uma contratação que pode pintar lá no Corinthians. Então é o que eu falo pra vocês. Se o Remo teve uma repercussão nacional, use isso a favor do Remo, cara. Usa isso a favor do Remo. Contrata jogadores pra vir, pra abraçar o Projeto Série B. Vocês têm que lançar esse Projeto. Projeto Série B, parceiro. Projeto Série B. Tudo agora tem que ser focado na Série C. Claro, depois de ganhar o Parazão, tem que ser focado na Série C pra que o Remo faça uma primeira fase tranquila, sem sustos. E no quadrangular final, lá a gente busca o acesso. E se porventura, busca até o título. Busca até o... Você pensou uma final Remo e CSA, por exemplo? Que jogaram pra caramba na Copa do Brasil? Só que no futebol é um esporte ilógico, né? Mas é isso. Deixa aí seu comentário. Quero muito saber a sua opinião. Vamos pensar com calma. Vamos pensar primeiro no Campeonato Paraense. O Remo tem que chegar à final. É importante chegar à final e ser campeão. Depois a gente começa a pensar assim na Série C, que é o campeonato aí que o Remo vai disputar agora, nesse segundo semestre. Deixa aí seu comentário. Quero muito saber a sua opinião. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.